Aqui em Paulínia também tem a primeira liquidação de estoque do ano, é verdade Cunha! E ó, sabe quem sai ganhando? Você de casa, é verdade, você cliente, você que tá querendo trocar o seu carro e que vai ganhar nessa! Porque você pode aproveitar inúmeras vantagens, bom, você já sabe que o nosso estoque é bem grande e você vai poder aproveitar e escolher o carro dos seus sonhos! Além disso, você pode ter até dois anos de garantia, isso é melhor de tudo né? Imagina você comprar um Chevrolet ou então qualquer marca, porque a gente tem todas as marcas e modelos em seminovos tá? Com até dois anos de garantia é bacana! Agora em se tratando de Chevrolet, você sabe que nós somos número 1 em 0km Chevrolet e você vai aproveitar porque eu tenho pra você o novo Prisma, você já conhece? Ainda não? Vem fazer um test drive que você vai amar! E você pode comprar Celta, Agile, Classic com preço de nota fiscal, é isso mesmo! E todos os outros carros da Chevrolet você pode comprar com taxa de 0,99, é ou não é pra aproveitar? É né? Agora eu vou falar pra você, o melhor de tudo é você ter um atendimento super especial e aqui a gente tem um cliente que realmente a gente trata como amigo e isso é fato! Por exemplo, o meu amigo Wesley é seu amigo também, que vai te atender super bem, assim como os outros vendedores da loja, porque você chega aqui muitas vezes né Wesley? Com certeza! Chega aqui e vai falar, eu preciso de um carro Wesley pra passeio, eu preciso de um carro pra trabalhar, o Wesley e os outros vendedores vai poder aí te ajudar, te auxiliar no carro que vai se adequar melhor a sua vida, por isso que é um atendimento super amigo e especializado né? Com certeza, Gera, que você compra um carro e fica nosso amigo, é o cliente amigo! É verdade, agora vamos pra primeira oferta de hoje, o que a gente tem? Vale o 2008 Flex, entrada e parcelas de R$ 260,00! Ó que maravilha! Parcela pequenininha! Agora tá chegando pra você o Classic, esse é um seminovo, mas não esquece que eu tenho o Classic zero quilômetro com preço de nota fiscal, agora vamos falar desse que ano quer? Vamos lá, esse Classic é 2006, preço de mercado desse carro, R$ 16.900,00! Vai dar pra dar um desconto na liquidação? Com certeza! Preço Calus com liquidação, R$ 14.900,00! Uau! Então aproveita que você pode ter ainda até dois anos de garantia, gente, aproveita porque é a primeira liquidação de estoque do ano, a gente vai limpar mesmo o nosso estoque e aí, bom pra você que quer vender o seu carro, porque a gente tá comprando, então aproveita, porque você que tá querendo aí vender o seu carro, tá precisando de um dinheiro, cuidou bem do seu carro, o tempo que esteve com ele, isso é muito importante, importante pra gente, porque a gente tem que ter um estoque de qualidade, então traz o seu carro pra cá, que com certeza ele vai ser muito bem valorizado! Agora tem mais uma oferta pra você, Vectra! É um Vectra 2011 Collection, entrada e parcelas de R$ 466,00! Gente, a parcela pequenininha e você andando de Vectra, agora quer economizar mais ainda? Tenho pra você um Vectra 99, você que sonha em ter um Vectra, R$ 14.900,00! Não deixa de aproveitar pra não ficar sem essa ótima oportunidade, hein? Agora, quer um carro maior? A EcoSport é uma boa opção! Com certeza, uma EcoSport Freestyle 2010 completa, entrada e parcelas de R$ 419,00! Gente, é a primeira liquidação de estoque desse ano, não deixa de aproveitar, porque aqui a gente não vai perder negócio não, sabe por quê? Porque aqui a gente quer limpar o pátio mesmo, pra poder renovar o nosso estoque, então aproveita e ó, você pode ter ainda até dois anos de garantia! Só as concessionárias Chevrolet, Carlos Cunha, conseguem fazer isso pra você e o melhor, com as melhores taxas do mercado! Agora, vamos trazer pra você mais uma oferta, tem o Peugeot! É um Peugeot 2001, quatro portas! Preço de mercado desse carro, R$ 13.900,00! Já tá barato, mas tem liquidação e eu quero um desconto pro meu amigo de casa! Pro cliente amigo, vem pra cá comprar com a gente! Preço Carlos Cunha, R$ 11.500,00! Gente, olha só! É um Peugeot quatro portas, 2001! Por esse preço, é só na liquidação das concessionárias Carlos Cunha, não perde tempo e claro, venha se tornar um amigo também das concessionárias Carlos Cunha, que isso que é legal, sabe? É você participar com a gente, vai ser bem atendido, você vai ter um respaldo todo especial, você vai poder entrar no nosso Facebook, vai poder participar do nosso programa, então olha, aproveite você também e venha fazer parte desse círculo de amizade que é as concessionárias Carlos Cunha. Agora, vou trazer pra você uma super oferta, é o Astra! É um Astra 2007, Advantage Sedan, completo, entrada e paracelas de R$ 304,00! Opa, já tá bom! Agora, eu tenho pra você um Astra 2003 por R$ 22,990! Aproveita gente! Essa é a hora, viu? E você ainda pode ter até dois anos de garantia, isso que é legal! E ó, na liquidação, a gente já vende muito, na liquidação a gente vende ainda mais, o que é muito bom pra você de casa que quer financiar também, porque aí a gente consegue uma negociação especial com os bancos, porque tá vendendo bastante, consegue fazer uma taxa bem especial, você tá vendo nas parcelas, você tá conferindo! Agora, vamos mostrar um carro que é bem legal, que é o Ponto, né? É um Ponto 2010, essa é a nossa super oferta, hein? Ah, é? Então vai! Quero conferir! Ponto 2010, preço de mercado do Ponto, R$ 28.500! Preço que você vai fazer hoje pra liquidação! Preço, liquidação Carlos Cunha, R$ 25.500! Então aproveita agora! Quer ficar aí bonitão? Então vem comigo que agora a gente vai lá pra loja virtual, vou te mostrar aqui, fica a Luz Cunha, você vai adorar os produtos!